Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Na, 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 na... Então pode parar, podem tentar mas não vão me pegar Terror nenhum, com meu poder derrubei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho mas essa gatona tá viva demais Daqui do alto não tô te escutando Cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando A cara puta serviu, cadê você ninguém viu Tô dominando o Brasil, rapa puta E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, é só mesmo assistir a queda Extra, extra, não fique de fora dessa Extra, extra, não fique de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, é só mesmo assistir a queda Na 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 Quando passar o milhão, a gente conversa lá atrás Vai conversar o leilão, quero saber que ainda mais Quando passar o milhão, a gente conversa lá atrás Vai conversar o leilão.. Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Amor Quando o nosso vinho amagar Eu perder o sabor Quando a maquiagem borrar As fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer Quando não me restar no calor E quando o cigarro apagar Vai ter válido apenas cinzas e freio Quando a nossa música tocar Tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar Tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração São meus sons preferidos